E aí galerinha, ó nós aqui de novo, meus amigos, hoje nós vamos soldar aqui galera, ó É, isso aqui é um tubo que é usado numa máquina de encher, de fabricação de linguiça, daquelas linguiça de porco E aí, aqui ó, a máquina empurra uma peça aqui que vai empurrando, coloca a carne, né, e ela vai empurrando a carne aqui até ela no fundo, prensando ela Pra ela sair aqui num tubo que enrosca aqui pra tá enchendo a linguiça Só que aí, o que que tá acontecendo? Eu não sei se vai dar pra visualizar ali, ó Mas eu acho que vai dar pra ver, em volta aqui, ó, nessa parte aqui sim, ó Olha lá, ó, tem um trincado, de tanto forçar, a máquina tá empurrando aí, ó, forçou e ela trincou Então aí, quando a máquina tá forçando, ela tá abrindo aqui na lateral Aí o moço pediu pra nós, tá fazendo uma solda aqui em volta aqui, ó Certo? E aí, aqui é um material inox Então nós vamos tá fazendo essa solda aqui e vocês vão acompanhando aí E aí Então nós vamos lá, ó, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amigo, sempre que forem soldar a sinox, vocês sempre usam um óculos para estar auxiliando vocês aí. Aqui, por conta disso aí, você tem que deixar ela esfriar sozinha, certo? Ela vai esfriando sozinha e vocês podem ir percebendo que ela vai dando uns estralinhos. Ela mesma vai soltando a casca dela. Como aqui foi, a chapa aqui é bem fininha mesmo, olha aqui para vocês, é uma lata bem fina. Então aí, eu não tenho treino para fazer com as máquinas transformadoras, está fazendo um cordão aí, certo? Então aí, eu fiz ponteado. Então ela só não solta sozinha porque não foi feito o cordão, certo? Porque isso aqui é uma peça que foi entrado roscado, né? E aí ela está soldando na rosca. Então eu fiz ponteado aqui, auxiliando essa rosca para ela não estar saindo, certo? Mas o adequado era ter uma prática, né? De estar soldando esse material bem leve e a máquina adequada para estar soldando. Mas aqui, eu acho que vai resolver o problema, né? Porque aqui não é a nossa área. Nós não trabalhamos com inox, nós não temos nada de manha de soldar inox. Aqui nós estamos resolvendo o problema do nosso amigo aí. Então nós vamos estar tirando essa casca aí daqui um pouquinho. Eu vou esperar ela esfriar, que vocês podem estar percebendo, olha. A hora que eu quero que ela estrala, não estrala, né? Ó, está vendo? Então de acordo com que ela vai esfriando, ela vai soltando. Então nós vamos deixar ela esfriar aí de boa. Lembrando, galera, que para soldar inox aqui, para você ver a gambiarra que eu fiz aqui, ó. É bom que o terra já fica direto na peça. Não deixa ele passar de um contato para o outro aqui, ó. Ainda mais que nós não queria que danificasse. Passe a borda aqui, ó. Porque tem uma peça que encaixa aí. Então eu já coloquei uma arreia aqui para não... Para passar um contato bem perfeito para a gente estar fazendo essa solda. Nós vamos deixar esfriar aqui. Agora nós voltamos aí. Aí, meus amigos, ela já começou. É... Dá uns pulinhos aí, ó. Aqui mesmo ela já saiu sozinha, ó. Certo? E ela está estralando aí. Vamos ver o que vai acontecer aí. Devagarzinho ela vai... Ela vai esfriando e vai soltando. De acordo com a peça vai esfriando. Porque aqui é um material bem levinho. Vocês podem ver, ó. Muito fino mesmo. Ó o barulhinho. É bem fininho. É... Tipo quase aquele latão de tirar leite, ó. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, uma chapa aqui, ó. Onde nós fizemos uns testes. Nós fizemos um teste aqui para ver a amperagem da máquina. Certo? E olha aqui para vocês verem. A chapa é muito fina. Muito fina mesmo. Mas... É... É... A gente vai dando os pontinhos e vai conseguir dar uma controlada. E eu tenho que estar estralando aí, galera. Ó. 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 Aqui, meus amigos. Um sisteminha aqui que auxiliou nós aqui, ó. Porque aqui a chapa é bem... A chapa que é onde é... É... Como foi para fazer rosca aqui, ó. A gente vê que esse material aqui é mais grosso. Por cima aqui vai dar para vocês visualizar aqui, ó. Que ela é mais grossa. Então, para estar auxiliando você soldar. Você sempre joga o fogo do eletrodo assim, de lado. Aproveitando essa peça mais forte. Certo? Assim, ó. Você vai puxando de lado aqui, ó. Jogando o fogo nessa peça onde é mais forte. Porque como essa chapa aqui é bem fininha. Bem fininha mesmo. Ela... Ela corre o risco de furar. E nós não encontramos o eletrodo... É... É... De aço inox mais fino. E aqui... O que tinha aqui na nossa cidade era o 3,25. Certo? Então, o fogo desse eletrodo aqui, ele é muito forte. Muito forte mesmo. Então, para essa chapa bem fina aqui... É para estar soldando com a transformadora. Aqui, galera. É complicado. Nós não temos nem a inversora para estar auxiliando aí. Mas... Deu para fazer a solda aqui belezinha. Ela está... Devagarzinho aqui. Ela está saindo. De cá vocês podem ver aqui, ó. Ela já saiu bastante, ó. Né? Então, nós vamos estar fazendo a limpeza aqui. E vamos estar mostrando para vocês aí, galera. Aí, meus amigos, ó. Servicinho concretizado. Fizemos a soldinha aí, ó. Ficou só o tesourinho. Certo? Então, aí, agora já não vai dar o problema lá mais. Vai espremer aqui e vai fazer as linguicinhas lá sem essa peça estar abrindo. Porque aqui na quadra, galera, é o seguinte. Mesmo que o trem é difícil. Mas se aparecer um problema, nós faz o quê, Renato? Resolve o problema, não importa como. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí para você estar dando o seu like, compartilhando e nos ajudando mais uma vez. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até logo. Fica com Deus, galera. E até o próximo vídeo. Forte abraço. E até o próximo vídeo.